Boa noite, boa noite! Boa noite!! Deixa eu me conectar no Facebook Deixa eu localizar Boa noite! Sejam todos bem vindos. Achei que começou a transmissão Deixa me chachar aqui na Minha mão agora Pra mim ver os comentários Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite Sejam todos bem-vindos Sejam Todos bem-vindos Tem alguém comigo aí? Já eu dou boa noite Que eu tô entrando no Face ainda Tá? Boa noite, boa noite Boa noite Pronto Chegamos Deixa eu achar na live aqui Aí, pronto Deixa eu ver se eu vejo os comentários Boa noite, boa noite, boa noite Pera aí gente, que eu já respondo todo mundo Deixa eu expandir os comentários aqui Se não, eu não enxergo no computador do lado aqui Tudo bem com vocês? Sejam todos Bem-vindos Bem-vindos Não, agora Por favor Boa noite Pronto Eu acho que eu vou ter que expandir meus comentários aqui Por enquanto Pronto Pronto Tô me vendo ali Dá pra mim responder por aqui Pronto, desculpa Marta Benetti Little Johnny Little Johnny Little Johnny Boa noite Seja bem-vinda Valdícia Lúcia Almeida Boa noite Nislade Dracena Nisse de Souza Osmarina Boa noite Seja bem-vinda Deixa eu escrever Deixa eu escrever alguma coisa aqui no chat do YouTube Senão o pessoal não Boa noite Pronto Saiu no a noite Rogério Boa noite Sandrinha Almeida Sandrinha Campos Minha amiga mudinha Boa noite Seja bem-vinda Tudo bem com vocês Não, eu já coloco antes Obrigado Tudo bem, tudo bem, tudo bem Desculpa o atraso Como sempre Osmira Lourenço Boa noite Tomar um remédio Uma vitamina C E um antigripal aqui Para não pegar Eloísa Boa noite Lau Domingues Boa noite Seja bem-vinda Leide Fontes A Leide já está lá no YouTube comigo Minha amigona A Inês Bonfim está lá também Boa noite Sejam todos bem-vindos Eu estou querendo Expandir essa live Pronto Então você eu ergo ali até Ai que maravilha Pronto Agora sim Agora sim Prontinho Ver mais Elane da Silva Boa noite Gente, estou apanhando Duvido Pronto Fechei Beijamara Bombardelli Farias Boa noite Seja bem-vinda Lá no YouTube Também Ai ai Remedinho Tá Hum Aqui que eu vou tomando Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem Para hoje Laurinha Compartilha Eu não vi nem a Laura Nem no Face Nem no YouTube Ela está por aí Ela ali Boa noite Marta Rodrigues Boa noite Marinalva Ferreira Boa noite Patrícia Mara Boa noite Tá me ouvindo? Imagem está boa? Som está bom? Porque eu estou sem retorno aqui Né? Estou sem retorno Nayara Boa noite Elayne Romagnoli Boa noite Minha amiga Saudade de você Seja bem-vinda Faz tempo que eu não a vejo Eu não a vejo mesmo Viu gente Aqui no vídeo Aqui tá Não é pessoalmente Não Como É Como eu vejo Todo mundo Todo dia Sejam todos bem-vindos Gente Hoje A live Obrigado Hoje a live Um pouquinho diferente Hoje Eu vou tentar Não Marcar todas Aqui que vocês pedirem Eu até peço Por favor Se vocês puderem Fazer a listinha De vocês Ou tirar print Da tela E fechar Lá no fechamento Do pedido Passar pra Raquel Que a Elis Tá muito gripada A Elis Não consegue Ela tá afônica Ela não consegue Falar na live Né? Então É Eu vou fazer Sozinho Como eu tenho Que mostrar A planta Por uma foto Da flor É Ler os comentários São três programas Aí eu não consigo Quatro programas Eu não consigo Mexer nos dois Computadores Tá Beleza? Hoje eu tô sozinho Sozinho não Tô com vocês Tô com saudade Mesmo Eleni Faz muito tempo A gente não se fala Muito tempo mesmo Vamos lá Deixa eu entrar Num programa aqui Maria Luisa Geraújo Boa noite Deixa eu entrar Num programa aqui Que eu quero Colocar Eu tinha colocado Uma foto aqui Mas depois eu coloco De novo Eu quero colocar A foto Do meu O meu Gente Eu tô colocando Na live de hoje Novamente Que o Leo Foi o ganhador Da Wanda Do sorteio Dos inscritos Do Youtube Né? A gente fez o sorteio Na live de ontem Vai melhorar Marinal A gente fez o sorteio Na live de ontem Ao vivo Tá aí pra vocês Na tela A foto Do nosso amigo Do Neo Moraes Tá? Tô pedindo Maria Luisa Tenho Eu não trouxe Pra live de hoje Mas eu tenho Tenho sim E tá muito grande Tá? Tem época de floração Elas, né? Eu tenho sim E ele foi o ganhador Na live de ontem Tá? Não entrou em contato Ainda, tá gente? É só Tô reforçando Pra ele ver essa live Também que vai ficar salva Tanto no Youtube Quanto no Facebook Ele Entrar em contato Com a gente Tá bom? É Só pra dar um reforço Aí Falei que ia colocar A foto no começo Da live Pra ele lembrar Deixa eu fazer uma Transvície Deixa eu tirar Pronto, tirei Deixa eu colocar A foto aqui Isso Tá Certinho? Maria Luisa Eu tenho a túnia Não vou anotar Aqui pra você agora Mas você Pede pra Raquel Lá no Whatsapp Tá? Ela até te envia a foto Ela tá bem legal Mesmo Tá num 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 Um pote muito grande É Eu vendi ela Em pote menor, né? Mas todas adultas Todas florindo Aí você pode pedir Lá pra Raquel Tá? Oi Regis Regis Estou esperando Vem sim Vem sim Vai fazer igual Boa noite Boa noite, minha amiga Obrigado por tudo Tá? Por a força Pelas orações Pela ajuda no canal Por tudo Muito obrigado mesmo Tá? Seja bem-vinda Joga pro sorteio de novo Quem sabe eu ganho Quem sabe eu ganho ela Um presente de Natal Eu tenho um presente de Natal pra vocês Mas eu vou falar no meio da live Presentão 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 Muito bem pensado Olha Quem ganhar vai ficar maravilhado Richontilles Eu só tenho a muda na Paula Eu tenho o esporte E tenho o álbum Mudinha pequena, tá? Eu tenho sim Também não trouxe na live de hoje Acho que eu vendi na live de quinta-feira Da semana passada Mas na live de amanhã Provavelmente eu trago a ele sim Eu tenho também Tá? É Irineu Moraes o nome dele A Ligia Mara tá me falando ali Que não deixa passar em branco nada Sônia Maria da Silva Boa noite Seja bem-vinda A nós, Vani A nós A nós A nós A nós Abençoe A nós É... Ô Vani Deixa eu dar um recado pra você Que eu fico no computador Eu não fico Faz muito... Lá atrás Lá quando a gente começou Eu fazia muita live Eu ficava muito Na área de vendas Né? Na outra chácara Quando eu vim pra essa chácara aqui Eu comecei a ficar mais No computador Eles ficarem mais Mas, ô Vani Essa é pra você dormir contente Tá? É... Ninguém taca pedra Em pé de manga Seco Só tá com pedra Na manga que tá Cheia de fruto Tá? Fica tranquila Minha amiga Você... É... Passa por cima Vai embora É... Eu... Eu... Eu vou falar uma coisa Que eu falei pra Elisa Outro dia É... Eu acho que a pessoa Que cultiva melhor Em bolacha No Brasil É a Vani Muschensky Tá? Na minha opinião É... É... Eu cultivo, tá? Mas, as plantas Delas são maravilhosas Então, passa por cima Vai embora, ó Ó... Vai embora Mostra as orquídeas Que você vai vender Hoje, Carlos Vou... Vou mostrar Vamos começar Vamos começar Não sei quantas pessoas Tem aí Não tô preocupado Com isso hoje Hoje Não vou pedir compartilhamento Hoje Assim de loucura, né? Hoje É... 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 É na... Na boa Hoje vocês Fazem o que vocês quiserem Como sempre Né? Tá bom Vamos lá Gente, deixa eu... É que é... Deixa eu pôr uma planta aí É a 330 Por que o Carlos Tá voltando a 330 De novo? Da live Só por conta Gente, ó O RM330 É a Prenfungue Wain Tá? Vocês estão vendo a foto aí Eu tô voltando ela, gente Porque vai passar Isso aqui, ó A floração Tá cheio de botão Todas estão com frente Botão Vazinho legal No vaso 14, tá? Ó... Vegetal tá lindo Tirando essa pontinha Que eu mostro pra vocês Na live Que não tem problema Vou até puxar Que ela tá seca Isso aqui é sol Fica uma pontinha no sol Tá? É... Mas estão todas Em floração Vindo botão Então pra mim Não deixar passar A floração dela Quase toda semana Eu mostro ela, né? Quase toda semana Eu mostro ela Essa é a Prenfungue Wain O código dela É o R330, tá? É... Milene Charles Primeira vez aqui Seja bem-vinda Essa, gente O valor Olha o Carlos Fazendo cola É R$45, tá? Começar com uma planta De R$45 Milena É... A Elis costuma falar Na live Aproximadamente o frete Como eu tô sozinho hoje Pra Bahia Eu não vou saber te falar Só lá no fechamento Mesmo por WhatsApp Ela vai conseguir te responder Essa pergunta, tá? A Raquel te responde, tá? Ed Mara Souza Dona Edna Mara Seja bem-vinda Boa noite a todos É... É... Boa noite Mesmos Sol farelo hoje Graças a Deus, né? A gente trabalha muito, né Silvana? Graças a Deus O Tec Boa noite Seja bem-vinda Maria Boa noite, ó Então, gente Eu ia pedir Eu vou pedir pra vocês Pra mim não ficar anotando Vamos lá Vamos pra gente tocar a live também A gente vai passando Muitas plantas assim Né? Angela Magda Boa noite Primeira vez Seja bem-vinda É só você falar Angela, hoje tá um pouco diferente a live Da que eu tô sozinho Não é a Elis que tá fazendo aqui É... Hoje eu peço pra você anotar Fazer sua lista E entrar em contato No número do WhatsApp Que tá aí embaixo Algumas plantas que eu tô mostrando Tem no site Por exemplo Essa que tá na minha mão Ela tem lá no site No workshow.com.br Tá? É... Aí É só você anotar E entrar em contato E pedir lá pra Raquel Que eu faço Pedir pra você Tranquilo Tá? Hoje eu vou mostrar as plantas Vou passar É lógico Se alguém tiver dificuldade De fazer a lista E pedir pra mim Eu vou abrir o programa Que eu vou anotar Sim, não tem porquê não Mas eu queria pedir o favor Encarecidamente pra vocês Se der pra anotar Eu fico muito agradecido Elaine Oliveira Tô aqui também Viu? Carlos Lá no YouTube Comigo Boa noite Seja bem-vinda Little Johnny Eu nem vou ler sua pergunta Mas respondendo pra você Tenho sim No mesmo porte Daquele um que você levou Tá? Que é lógico No mesmo vaso Porque já cresceu um pouco Da época que você comprou É o mesmo É irmão daquele É da mesma É da mesma Da mesma safra Daquele que você comprou O meu Tá? O Lanciano Se você quiser pedir depois Você pode pedir lá Pra Raquel também Eu tenho ele lá sim Boa noite Carlos Parou a chuva aí No Irene Graças a Deus Hoje Nublou Nublou Mas tem novidade Depois eu também No meio da live Junto com a surpresa de vocês Tem essa surpresa A respeito da chuva Foi a chuva que fez Me dar ideia Eu não A ideia não foi minha Eu não roubo a autoria De ideia não Essa ideia foi da Elisa Então eu tenho que dar crédito Pra ela Mas daqui a pouco Eu falo pra vocês Tá? Boa noite Mpaulino Boa noite Seja bem-vinda Isso aí Marca aí certinho O R330 R$45 É uma planta linda No vaso 14 Tá bonita Botão Algumas No espata Tá? Flórido Espata seca também Tá? Então não corta A espata Se secar aí na sua casa Mas é Todas em produção Eu já peguei ela Carlos Ou não A Inayana Marca aí na sua listinha Amanhã você pergunta Pra Raquel Por quê? Carlos hoje não consegue ver nada Olha que show raiz Carlos Fala meu amor Meu amor tá falando comigo Eu não tô respondendo Você tem Forbeze Rosa? Não Nem a Alba Patrícia Eu não tenho nenhuma aqui É Eu falei o nome errado Desculpa meu amor É Chang Gi Ben For Wen Desculpa se eu falei Preinfung Gente Me perdoe Obrigado Elis Obrigado O nome tá aqui Na minha mão Na minha cara E eu tô lendo errado Desculpa Vou apanhar Depois da aula Falo com vocês amanhã Eu vou trabalhar Tá O Little Johnny Eu aconselho Depois você assistir Essa live gravada Que você vai pedir mais coisas Carlos Fez a barba É Fica Obrigado É gente Eu não apareço Tem que aparecer aqui Tem que Pelo menos enganar Dar um tapa Assim Mas é Dona Angela Conte Boa noite Seja bem-vindo Essa é a 330 É isso amor Já corrigi Já Quanto é o lanceano Ai Edmara Coloca aí Na sua listinha Que não é caro É preço Workshow Eu só não consigo Peraí gente Elis Você lembra É que se eu sair Eu não quero mexer Nesse programa Agora Mas marca aí Edmara Pede amanhã Pra Raquel Que ela puxa Pra você Ver no programa Na hora Mas é É preço De Esse eu sei Que é preço Raízes Não é caro Não Tá Dona Cruz Abortolo Boa noite Seja bem-vinda É Somos de Guaissara Interior De São Paulo Meninos inteligentes Prestativas Anotem no caderninho A live O valor Do que estão É Hoje é assim Tá E fecha Obrigado Bomba É Minha máscara Favorita Somos de Guaissara Interior De São Paulo Obrigado Eles li todos os comentários Não pulei nenhum Tô aprendendo Então essa foi a Prenfume Que passou Na tela De vocês Deixa eu tirar Essa foto Daí Que hoje o Carlos Tá apanhando Mais do que Ui Foi Certo Eu tenho a foto Eu tenho a foto Do Antônio Quem que é Esse Antônio Carlos Quem quiser Eu ver o gato Me fala Eu boto Ó Gente Na live Passada Da tarde A gente passou Muita planta Ontem E falou Que ia passar A noite Mas acabou Que A A Elis ficou Deu uma A gripe Deu uma queda De pressão Nela Sei lá Sabe Num suador Um escalafrio E a gente terminou Mais cedo Então Alguma Quem viu a live A tarde Provavelmente Vai ver Alguma planta Da tarde De ontem Hoje à noite Aqui Tá Mas tem A paciência Que tem planta Que eu não coloquei Também Tá Por exemplo Essa planta Aqui É Eu Obrigado Obrigado Dinamara Deus abençoe Tá Obrigado Mesmo Pela compreensão Evanir José da Rocha Boa noite Seja bem Vindo Gente Essa daqui Ai Agora Agora o Carlos Vai ter que mexer Porque o Carlos Não lembra De todos Os preços Entendeu É Laelia Perrine Perrine Gente Essa planta Eu coloquei a foto Para vocês Não Olha Deixa eu diminuir Um pouco Essa foto Também Né Carlos Exagero Olha Que legal Deixa eu baixar A foto Para vocês Para ficar Pronto Ficou melhor Gente Olha Que charme Essa planta É uma planta Alba Eliane Marisa Pereza Cruz Boa noite Seja bem Vinda Boa noite Carlos Vocês são João São Guaissara São Paulo Maria Unísse Da Silva Lopes Ó Ela Parece Às vezes Não sei se foi a Bomba Ou a Raquel Gomes Fala que ela Tá de Batãozinho Tá com Um leve Risquinho No Labelo Eu Costumo Falar que ela Tá de Francesinha Parece que ela Tá de Francesinha É uma Espécie É uma Lélia Perrine Tá É Preço Raízes De ser Né Deixa eu puxar Aqui Daqui a pouco Eu vou jogar Meu programa Na tela Pra mim Fazer a live Eu conseguir Ver Aí vocês Vão Entender o programa Que eu falo Da hora Que eu tenho Que entrar Nele Deixa eu só Pegar aqui Gente Rapidinho Que eu não tinha Aberto ele Ainda Uma Lélia Perrine Eu não sei Se ela tem Código Eu já vou puxar O código Dela Mas quando eu não Falar código Gente Vocês marcam Pelo nome Tá Lélia Perrine Quem Quem for Querer Adquiri-la Nossa Promoção A Elis Deve deixar o programa Aberto Se alguém quiser pedir Dá pra me anotar Ali rapidinho Tá Marionista Marionista Da Bahia Seja bem Vinda Tá Hoje A noite É a vez Do É a vez De amor Da Sals É Lélia Perrine Gente Olha que planta Linda Ela não tem Código Não Tá É Apenas 40 reais Tá Vaso 14 Adulta Brotação Pra Vim Floração Já Olha Broto lindo Eu tô sem minha imagem Gente Aí eu fico Meio perdido Tá Ah Carlos Deixa eu fechar Aqui Enviamos pra todo O Brasil Tá É A outra Elis A RM 330 É 45 reais Eu tô falando Da Perrine Agora Que é 40 reais Tá Um pouquinho Acho Barato Tá Olha a brotação Nova Vindo aí Gente Vaso 14 Lélia Perrine Espécie Marca aí Na sua lista Tá Quem não pediu Peça Pra Raquel Lá É Tem bastante Vaso Dele Tá Não é Planta Assim Que vai Que vai Sumir Daqui Já Não Essa Aqui Eu tenho Bem Graças A Deus Então Espécie Lélia Perrine Brotação Nova É Não tá Vindo espata Não Eu já tava Olhando Pra ver Se tá Vindo Mas tá Aqui Linda Maravilhosa Apenas 40 Reais É Uma Planta Linda 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 Tá Geralmente Sai duas Flores Por Por Caixa Ela é Bonita Muito 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 Bonita Mesmo Bora Ah Deixa eu tirar Ela Pronto Tirei O Né A Dinamara Correu lá No Youtube Também Isso Adoro Vocês Raizetes Enviamos Pra todo Brasil Que eu tô Vendo Comentário Da Bomba Ali Eles Enviam Deixa eu Ver Alguém Perguntou Né Obrigado Bombinha Dando Segmento Deixa eu Ver Que eu Mostra Pra Vocês Ah Tá Tinha vendido Eu tinha vendido Limitado Porque Foi Antes Da minha Viagem Porque Eu Trouxe Pra vender Pouco Eu falei Eu vou Vender Só Tantos Vi Que Vendeu Todos E Teve Gente Que me Pediu Depois Mais Pra Vender Aí Eu Peguei É Lógico Que Não Tá Assim É Florido Aqueles Que eu Vendi Eram Todos Floridos Mas Estão Todos Com Espata Tá Ó O vaso Ó O mato É O matinho Gente Eu deixei É Esse Mato Pra mim Que é Termômetro De Se a Planta Tá Úmida Ou Não Porque O mato É Esse Matinho Aqui É O Primeiro Que Muxa Na Planta Essa Pela Testa A Umidade Dela Tá Ó Vaso Cheio Tá Vaso Grande É Linda Essa Planta Deixa Eu Achar A Foto Dela Aqui Pra Vocês Né Chocolate Drop Com Chumburk Chocolate Drop Com Chumburk É Superba Deixa Fazer A Transição Da Foto Deixa Diminuir A Foto Porque Agora Eu Sei Como Ele Fica Brava Comigo Olha O tamanho Da Foto Que Eu Coloco É Só Sofrendo Na Pele Pra Você Sentir Né Aí Você Dá valor No que Os Outros Fala Obrigado Nina Nikki Pronto Olha Gente Ela Parece Uma Flor De Cera Tá É Não Não Sei Eu Vou Falar O Nome Chocolante Drop Com Chuburka Superba Eu Não Tô Com Código Aqui Eu Acho Que Eu Vou Se Conseguir Colocar O Código Lá Colocar Código Chocolate Drop Coloca Chocolate Drop Aí Vocês Vão Saber Chocolate Drop Com Chuburka Superba 40 Não Acredito Que Ela Tá Fazendo Esse Preço Gente Do Cé Eu Tenho Que Vim Fazer Live Ó Espata Floral Aqui Olha que engraçado Gente Ó Vindo Uma espata Lá de dentro Parece ser dupla Aqui Tá com outra espata Não sei se Tá dando pra ver Deu pra ver E tá vindo Brotação nova Vaso Precisando De replante É Essa daqui Ô Vani Essa daqui Merece uma placa Já né Já dá pra ir pra uma placa Uma bolacha Já A planta Linda Linda Flore Muito bem Apenas 40 reais A Elisa Enlouqueceu De vez Tá É Não presta atenção Nas coisas que ela fala Mas tá Bagaia Depois eu Olha as raízes Disso Gente Olha 40 reais Chocolate Drop Conchuburka Olha que flor Linda 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 E dura Igual Cera Deixa só Deixa eu ver se eu consigo aumentá-lo Isso aqui Deixa eu expandir Isso Agora tá dando pra me ver na tela Ali Tranquilo Ô que benção Beatriz de Paula Boa noite Boa noite São de Amos de Guaissara São Paulo Acho que a Roseli perguntou Cecília Boa noite Então Aí ó Legal Chocolate Drop Conchuburka Superba Beleza Tranquilo Marcou Vamos pro próximo Hoje é assim Tá gente Hoje vocês vão marcando Aí As plantas E pedem lá no fechamento Pra Raquel Tá Acho que fazem Apenas Três lives Três lives Que eu não coloco Essa planta Mas Não Não vou colocar ela agora Não Não vou Não vou Vou colocar outra Vou colocar uma Que eu não preciso mostrar a foto Ontem A gente fez o sorteio Da Wanda E eu fiz dois sorteios Também Pra Pros compradores Que foi bem Era pra ser no meio Da live E foi no Foi mais pro final Porque a Elis Precisou A gente precisou Terminar a live E logo Hoje Temos gente Perguntando Lá no Whatsapp Ah Mas eu queria Aquela Do sorteio E agora Que vergonha Eu ia perguntar O nome Pra Elis Vamos lá Gente Deixa eu mostrar Pra vocês Ó A gente sortiu Essa planta Ontem Isso aqui É um cruzamento Espetacular Isso aqui É Beto Arnot Com Digibiana Braçávula Digibiana Olha Os pelinhos Da Digibiana Bem no labelo Da Da Beto Arnot Olha que cruzamento Maravilhoso Que ficou Então Ontem Eu sorteei Vazinho O potinho Do vase 10 Que eu tenho Só que hoje Eu vou vender ela Pra vocês Deixa eu pôr aqui É isso Mais perto Pronto No vaso 14 Olha a diferença De vegetal Olha isso aqui Olha que monstro De planta Adivinha 40 reais Também Tá Essa é Beto Arnot Com Digibiana Com Braçávula Digibiana Olha que planta linda Olha que planta linda Gente É Essa 40 reais Também Também Sandra Regina Boa noite Seja bem vinda Não é Regina Stem Não é Regina Stem Me acompanha faz tempo Também Saudade da senhora Tá Aqui ó É Beto Arnot Com Digibiana Gente Olha que cruzamento Lindo Tá 40 reais Aí eles Passa Aí eles Eu tô com os comentários Um pouco atrasado Aqui Eles tá colocando O chocolate dorado Com chumbur Que eu tô na Beto Arnot Com Ludmaniana Beto Arnot Com a Digibiana Devagar Gente Faz tempo O Carlos não faz live Tá O Carlos vai errar os nomes Um pouquinho Eu acho Não só Os pelinhos Que eu não sei Vou chegar bem pertinho Pra vocês verem E olha O detalhe Desse risquinho Aí no meio Gente Olha só Tá Olha isso Tá legal Aí Deu pra ver Legal a imagem Deu Essa planta É um espetáculo Gente Um espetáculo Mesmo Deixa eu puxar Mais pra trás Porque aí vocês Vê a flor inteira Tá E vazão Gente Virou a flor Olha Olha o vaso Olha isso Olha E tá Explodindo de raiz nova Tá Explodindo de raiz nova Quarenta reais Quarenta reais Beto Arnot Com braçávula Digbiana É planta linda Tá Marcam aí Por favor Tá Só entrar em contato Com a Raquel Lá depois Lá no atendimento Tá Se alguma Das minhas queridas Raizetes Aí Um pouquinho Mais Delhas Tiverem Olha o Carlos Falando besteira Desculpa Mais experiente Se tiver dificuldade Em anotar Que quiser pedir peça É que eu dou um jeito De marcar aqui Tá Tudo bem Tá bom Olha Que linda Beto Arnot Com braçávula Digbiana Quarenta reais Plantão 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 mesmo Deixa eu colocar uma aqui Que eu não coloquei Faz tempo Essa semana Deixa eu pegar A foto dele aqui Eu demoro um pouquinho Porque agora Tem umas 500 Nome de foto Aqui Eu tenho que achar Essa no meio Tá Acho que tá lá embaixo Tanto tempo Que eu não vendo ele Vamos Vamos pesquisar Aqui Nas minhas fotos Deixa eu pôr Cris É uma coisa que falta Nesse programa É um Um buscador por nome Ai tanta foto Opa Achei aqui já Pronto Vou transmitir Olha aqui Olha o tamanho Do vaso Ó Isso aqui Já flore Viu gente Olha o vegetal Olha o vegetal Dendróbio Crisotóxin Áureo Dendróbio Crisotóxin Áureo Tá Faz um sorteio Pra quem está Assistindo a live Vai ter Hoje vai ter Hoje é os dois Sorteio de ontem Que eu não fiz também Romida Gonçalves Boa noite Seja bem vinda Lá de Goiás Nayara Tem na espata Tem Nayara Pode pedir lá Que tem Anota aí Tá Tem sim Eu sei que é anterior Que você está falando Ó Dendróbio Quisotóxin Áureo Pote 10 Olha o tamanho Olha aqui A mãozinha do Carlos Olha aqui Olha aqui Acho que ele dá mais De 20 centímetros Brincando né Elane da Silva Bazani Boa noite Seja bem vinda Ó Esse aqui 25 reais É isso mesmo Elisa? É Eu estou falando para você Que ela está louca 25 reais Ai meu remédio A Elisa colocou o código aí Nos comentários O código não Perdão O nome da anterior lá Bet or not com digbiana Quem não anotou Quiser anotar direitinho Pode pegar aí na tela Fazendo a favor Obrigado Eles Eles estão comentando Lá Da caminha quente Ó Tá Quisotox Quisotox Aureon Apenas Apenas 25 reais Coloca aí Coloca aí Dendróbio 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 Galera Galera Porreta lá E vocês 200 Tá ótimo Bombo Hoje eu não ia pedir nada Não Hoje é vocês que Pode compartilhar A vontade Tá Tá bom Compartilha Curte a página Compartilha aí Obrigado Obrigado Cecília Eu vi mesmo Até No meu grupo A Cecília compartilhou Que veio aqui pra me dar autorização Pra aparecer Acabou de aparecer pra mim Que é verdade mesmo Obrigado Gente Vou trocar Ó Pronto Troquei um comprido Por um pequeno Só No tamanho Porque Olha o vaso Dendróbio Agrigatum Olha isso aí Olha como é que tá As torcerinhas Ó E não é o mesmo vaso Daquele dia Não Porque o vaso Aquele dia Não sei quem comprou E eu marquei o nome No vaso Pra pessoa Eu acho Não sei se foi A Nayara Ó Esse é o Agrigatum Não sei se foi A Nayara Não Se foi a dona Ah Será que foi você Elisa Amara Bombardelli Dendróbio Agrigatum Também R$ 25 Obrigado Berto R$ 25 Elisa Venance Boa noite Seja bem vinda Olha Que vasinho lindo Isso aqui não é muda não Tá gente Isso aqui é adulto Isso aqui é bom Pra pôr Num toquinho de sanção Numa perobinha Tá Vai que vai Cachepozinho Aqueles redondinhos Também gosta muito Gosta muito mesmo O da Elisa Que tá num cachepô redondo Tá enorme Mas Flore Sim Esse ano Deu muita flor Muita flor Muito Obrigado Marta Maria Lúcia Lúcia De Araújo Obrigado Viu Posso trocar Gente Dá up Pra mim Que eu vou trocando Lady Pô Essa é a Lady Tá dando risada De mim lá Que eu falei Alguma Alguma coisa Que me constrange Dá up Que eu troco De boa Posso Deu pra anotar aí Dendróbio Agregatum Obrigado Já me deu Deixa eu colocar Um aqui Que eu coloquei A tarde E não coloquei A noite Dá lá Também Um preço Legal Também Vendi muito Essa planta No passado Já Muito Muito Já fazia um tempo Que eu não colocava ela E Só deixa eu localizar Ela aqui Aqui tá Catleia Olha gente Tô sentado Em cima dela Jesus Amor Enxerguei Jacilene Boa noite Seja bem vinda Jacilene Gomes Deixa eu ir lá em cima Que essa foto Tá lá em cima É a estrela do mar Gente Pra mim é a estrela do mar É o Agrae Com Sesquipedales Vazinho Olha aí Vazo 14 O Agrae Com Sesquipedales Gente Ele é da família Do Das Vandas É uma Vandácia Também Tá É E as meninas Chamem Obrigado A Almarada Também pra lá É verdade O homem também gosta Val Lopes Boa noite Seja bem vinda Esse aqui Esse aqui Eu tenho que pegar colinha Gente Eu não lembro O valor Tá É Vocês que pedais Não falei A Elisa É louca Tá bom Não posso nem falar Isso Não apanho Gente 45 reais Aí eu tô falando Pra você Que é Agrae Com Sesquipedales Dá de cacho É A flor É outra Que a gente brinca Que é Parece flor de cera Né Parece estrela do mar Cecília Salles Boa noite Seja bem vinda Gente Se eu não tô Se eu não ver alguém Vocês me perdoem Tá O comentário Tá tão pequenininho Na outro computador Aqui pra mim Ó lá Agrae Com Sesquipedales Você ainda tem Encicla da live Que estava no pau De ontem Na live Essa Val Já mostra pra você Ó lá Agrae Com Sesquipedales Marca aí Tá Fazendo favor Linda Essa planta Linda 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 Raizona Dá muita raiz Flore muito Acho que tem uma amiga minha Aí Cecília Salles Boa noite Você já responde Obrigado É A bomba Acho que foi a bomba Falou que a dela Tá raizuda Muito raizuda E não tá florindo lá É Vamos colocar É Um pouquinho de De bora e cálcio Nela E bomba Pra ver se ela dá uma Forçadinha E depois Você fala lá Tem Tem Fala com a Raquel Lá que você quer cálcio e bora Tá Você quer o adubo Essa do toco Gente Eu não ia colocar ela pra vender Deixa eu até ver se eu acho a foto dela Então Eu não ia colocar ela pra vender Porque assim Quando eu separo O planta pra lá E lá Eu vejo a quantidade Que eu posso vender Essa daqui Eu acho que eu posso vender Só cinco Porque eu sei que eu tenho bastante Mas ela tem muito Não sei Eu vou vender cinco Mais oval É cinquenta e cinco E você pede lá Fala pra Raquel Que é a que tava na mão do Carlos Que eu sei qual que é Porque essa tá aqui na minha varanda Tá aqui em casa Tem ela e mais uma que tá ali Tá terminando a floração Tá Então você Você fala Você fala Carraquel Olha lá O Carlos mostrou ontem na live pra mim É Você E E tem Quem pediu pra mim também Foi A dona Eva Por isso que eu trouxe pra mostrar pra dona Eva Tá Ela falou Carlos você mostra na live Eu falei mostra É Eu fui falar É Qual é o valor do cálcio Não é só cálcio É cálcio e boro Tá Que cor É a cor dessas enciclis Pera aí Deixa eu mostrar Eu tenho a foto dela aqui Tá lá Embaixo Deixa eu achar pra você aqui Eu já coloco na tela já E eu já falo Não ia vender cálcio e boro Mas eu tenho dois hidrinhos aqui Tanto dele Quanto do Do Ciacrop E eu já mostro pra vocês Rio Clarence Eu vou mostrar Aqui tá terminando a floração Aí você tem um pouco de base Na flor dela Que dá pra ver ainda Tá Ó Sem mentira nenhuma Essas plantas Essas plantas Elas ficaram floridas Aqui no orquidário Uns 90 dias Dura muito a floração dela Muito 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 Ó Aqui já tá passando a floração Tá Essa é a encicla Rio Cadência do Toco Que eu mostrei Tá Só tem uns 5 Lá Tá Pra vender Então as 5 pessoas Que pediram ir pra Raquel Lá primeiro A gente fecha Ok Essa é 55 reais Nem ia vender ela hoje Tá gente Hoje eu trouxe É que não dá A minha câmera hoje Não tá A gente usa a câmera No pedestalzinho aqui Mas hoje Como eu tô sozinho Eu coloquei ela no computador Não tá nem pra mostrar pra vocês Como é que tá do meu lado Aqui de planta Pra mostrar E eu tô inventando outra coisa Eu tô inventando não Né Vocês também Vocês pedem Eu mostro Tá 55 Osmira Tá Aquela ali É É Bem Diferentor Nela Difícil de achar também Vamos lá É Calciboro Acho que é 3 3 É Eu chamei ela no zap Obrigado Ó Ó Eu acho que é 3ml Por Ixi agora Acho que é 3ml por litro É 20,60 Hum Não Mas quem comprar Vai na descrição Aqui É Elis Lembra de cabeça De cabeça eu não lembro Calciboro Tá É Tem uma fotinha aqui Que eu coloco Acho que é a amostra É Elis Você tá me vendo Fala o valor Do cálcio Fala não Deixa aí no programa Que eu vou sair Calci Ó Eu vou falar Tudo junto pra vocês Aí vocês vão entender Calciboro 200ml 200ml Vocês tão vendo aí Deixa eu voltar pra lá Calciboro 200ml 20 reais Deixa eu só achar aqui A foto que eu quero mostrar pra vocês Aqui Aqui Achei Causa Vai aparecer do outro lado agora A foto Gente Isso aí É uma tabelinha Deixa eu pôr desse lado aqui Que esse lado aqui Esse lado aqui Me favorece Tô brincando Pronto Troquei Olha lá Nessa Deixa eu aumentar Acho que não tá dando pra vocês verem direito Né Vocês não tem que bater na tela Pronto Isso aí É o que tá faltando na sua planta Vocês veem esses sinais Folha marronzada Fósforo Lá embaixo Tá faltando potássio Lá embaixo O cálcio amarelado Lá em cima Lá em cima Na pontinha O amarelado Do cálcio É Deixa eu É Pronto 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 Aqui O amarelinho Tá vendo Na folha aqui em cima Na reta do WhatsApp Tá faltando cálcio E lá na outra ponta Do outro lado O boro Que fica marronzinho Essas são as causas Tá 20 reais Aí Cecília Já tô Cecília Salles Você tem o zap Faz favor Porque Pra não passar Tá fixado No No WhatsApp Ou Nos comentários Da live Ou aqui na tela Acima de mim Aqui ó Opa Desse lado Desse lado Acima de mim Aqui ó No rosinha aí ó 14 996 29 9232 Tá bom Nayara Você marca lá Vamos lá 20 reais O cálcio 35 reais O Ceacrop Ceacrop É um Enraizamento E brotação 1ml Por litro Quer dizer Que aqui Você faz 200 litros De adubo 35 reais 20 reais Mas Se você pedir Os dois Os dois Saem 50 reais Vai sair 25 reais Cada um Se você pedir O par Tá Ceacrop Com O O Ceac Perdão Deixa eu tirar a imagem Agora Pronto O Ceacrop E o Calciboro 50 reais Os dois Junto Ou 35 reais O Ceacrop E 20 reais O Calciboro Deu pra entender? Deu? Peça lá Tá Não Nayara Não Nayara Não tem NCL Mas você pode pedir Direto pra minha amiga Leonis Pietro Lá do Orquidário Hortolândia Pede pra ela Tá Que ela manda Pra você Comprei mudinhas Dele Tá no toco Mas ainda não Floriu Do Agré É É isso Não Entendi Peraí que gente Apertei um botão Errado aqui Peraí que apertei um botãozinho Errado Pronto Já tirei Deu pra entender? Os dois por 50 Val Não tem O Ju Não Não tem Não tem Não tem Júlio Conceição Não tem Roseli Galvão Boa noite Seja bem-vinda Pegaram aí O preço dos adubos Marcou Anotou Beste na Raquel É Coloquei ontem Na live da tarde Também Não sei se foi ontem É Acho que foi ontem Ontem foi que passou As rodriguezia Passou Não sei Tem uma planta Eu passei lá A Colocar a planta Num preço legal Pra vocês Agora É uma planta Que eu Essa aqui Eu não vou passar Hoje Porque não vai dar tempo Espécie Pote 12 Pra ficar um preço legal Tá Não é pote 10 Não Essa é a pré-adulta Já Tá aí o tamanho Aí Mãozinha do Carlos Ó 20 cm Brincando Tá Zélia Teixeira Boa noite Onde faz essa Sou de Guaissara São Paulo Pode Nayara Pode sim Aqui eu faço isso Tá E coloco o B e G Ainda no meio Eu misturo tudo É Gênime Semi-alba Pincelada Espeção Eu vendi isso aqui No pote 7 Há 2 3 anos atrás Vendi tudo que eu tinha E depois De muito tempo Eu tô trazendo ela No pote 12 Agora Já Pré-adultona Aí ó Vindo brotação nova Tá Dependendo do cultivo Aí de quem cultivar Aí vai ver flor Muito rápido Muito rápido mesmo Gênime Pincelada Esses vasos 12 Promoção da Elis Louca 30 reais Tá Vaso 10 25 Vaso 12 30 Vaso É Vaso 14 40 45 É preço Do raiz Não tem muito O que falar É o Gênime Pincelada Gênime Semi-alba Pincelada Olha essa flor Aí Olha o canudo Dessa flor Tá Amarelo Com uma ponta Totalmente delicada Totalmente É rosa Ela tá parecendo rosa Mas geralmente Ela dá mais puxada Pra um bordô Tá mais escurinha Essa foto aí Tá bem desbotadinha Ela é muito linda Estrela Muito fácil Gênime Eu não Eu acho que tem código dela Vamos puxar o código Lá pra me falar o código É Gênime É a C16 C16 Gênime Semi-alba Pincelada Gente desculpa Eu errei o preço Tá 35 Errei por 5 reais Você me perdoe Tá Tá bom Gênime Pincelada Semi-alba Deu pra ver 35 É 25 35 40 45 Desculpa Agora eu corrigi Tá bom 35 reais A C Número O código dela É C16 Tá bom C16 É Tira a print aí Da tela Vou marcar o código Já sabe o que é Planta linda Coloquei a tarde Ontem Ela Vendeu O pessoal gostou muito Outra que eu coloquei A tarde também E não deu tempo De eu voltar à noite É Essa fofurinha Que aqui Ela é muito bonitinha Muito bonitinha E olha Isso aqui não é muda não Isso não é muda Ela é assim mesmo Ela não Ela não tá Ela tá na catreja de micro Não Mini É É a Lund Cerúlia Olha o vaso Olha Olha isso aqui Já é Pra quem não conhece Tá Ela é bonita Osmira Pede lá pra 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 Raquel O Terezinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Aproximadamente Porque depende da quantidade De planta Que você pedir Uns De 35 a 38 reais Estado de São Paulo Tá Tá bom Olha aí ó Osmira 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 Sua caixa separou hoje Eu vi na mão da Elisa Ai eu não podia falar Olha aqui Lund Cerúlia Tá Deixa eu ver O O O O valor É que eu não trouxe Eu tô com o caderno da Elisa Que a Elisa tem tudo anotado Eu não Peguei Não peguei o Essa É a E 15 Lund Cerúlia O código dela é E15 Tá Tá aí a foto pra vocês Dá Tira print Marca aí O O O O código E15 O valor 25 reais Se eu não falei Valor ainda Tô falando Agora 25 reais E15 25 Reais Essa é a Lund Cerúlia Tá Ontem à tarde A gente passou Ela também Tá Vamos ver se dá tempo De eu passar Mais alguma coisa De ontem à tarde Isso Lund Cerúlia Achei Aqui Pra mim Pronto Obrigado Posso tirar Obrigado Deixa eu puxar Aqui Dá o ovo Pra mim Boa noite Boa noite Mostra a torceira Que você tem De orquídeas Samambaiadas Ah De uma Tá Mostra Eu passei ontem Um monte De torceira Mas vocês que mandam Vocês mandam Na minha live Eu não vou Manda falar nada Ó Essa planta aqui Deixa Carnos Ah tá Achar A foto Dela Vamos Para os potinhos Mais Mais legal Pote 15 Esse tá Esse aqui Já não é Pote Não é Pote 14 Tá Um pote 15 Deixa Só Voltar Lá Embaixo Vou pegar Essa foto Essa foto É É Semana Passada Então tá lá Embaixo Essa foto Deixa eu colocar Aqui Mais ou menos Aqui no meio E puxar Muito Meu rosto Gente Código Dela ORM Número 28 ORM 28 O código Dela Vocês anotaram Aí ORM 28 Pronto Já peguei Aqui Para me pegar O valor Se não Olha Aqui Todas Com espata Essa tá Com espata Dupla Tá Gente Mas Os outros Vazos Todos Estão Com espata Espateado Vaso 15 Essa aqui É a Melo De Farcaral Sum Pronto Deixa eu colocar A foto Para vocês Anota Boa noite Você tem Cruzeiro do Sul Tem Já eu mostro É que eu mostrei Ontem Mas eu tenho O vaso dela Para mostrar Já eu mostro Para vocês Melo De Farcaral Sum 45 reais Acho que Hoje eu não vou Passar de 45 Não Hoje vai ser 20 25 30 35 40 45 Beleza Essa daqui É 45 reais É no vaso 15 Já Todas Olha Olha Esse aqui Olha 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 Esse vaso Brotação Nova Raízes Muito Saudável E Brindando a gente Com duas Flor Linda Boa noite Boa noite Você tem Já respondi Desculpa Essa é a Melo De Farcaral Sum ORM28 O código dela É ORM28 E o valor dela É 45 reais 45 reais Tira um print Deixa eu segurar aqui Para quem gosta De tirar print Da tela E da foto E da mão Do Carlos ORM28 Melo De Farcaral Sum Tá 45 reais Dá um up Que eu troco De boaça Assim Troco mesmo Posso ir Deu? Deu para tirar print Deu para anotar? Beleza Deixa eu pegar Outra aqui Essa Essa daqui Não Pai do céu Tem até medo Mas vamos lá Vai Esses preços Eles me Revenham Deixa eu puxar Essa foto Para baixo Para um lugar Que dê para vocês Enxergar legal Deixa eu aumentar Um pouco A foto Deixa eu fazer A transição Ela tem código Também Deixa eu pegar O código Dela Primeiro Essa é Pronto ORM Quando a gente Fala ORM A gente já explicou Mas toda a live Eu gosto de explicar É que é Meristema Tá Que ela é clonada Ela não é sementeira Ela vai dar Exatamente O que a gente Está mostrando Na foto Ela não é clonada Quando é sementeira Eu falo Que é ORS Tá Quando eu falar ORM É porque Ela é meristemada Tá Então ORM 303 Ela é Uma Jorge Suzuki E eu quero Que vocês Olhem Eu vou Vou diminuir A foto Já aumento A foto Para vocês Verem a flor Para vocês Verem o vaso Dá uma olhada Nesse vaso Esse vaso Tem uma Duas Três Frentes Novas E provavelmente Muita flor Vem aí Olha o vaso Adivinha 45 reais Tá Tá bom A Nayara A Nayara Qual A anterior Ou essa A Nayara Deixa eu marcar Seu nome Espera aí Gente Deixa eu marcar Fica com duas espatas Né Nayara Cadê a plaquinha Olha Ó Essa daqui Essa daqui É a Jorge Suzuki 45 reais Eu vou aumentar A foto Vou tampar Um pouco O Carlos Tá Pronto Vou segurar O vaso Para você Dar tempo De você Para quem não está Anotando Tira o print Tira o print Para você pedir Amanhã Para a Raquel Código 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 Dela É ORM 303 A Jorge Suzuki ORM 303 A Jorge Suzuki Olha Esse vaso Apenas 45 reais Tá Ou Aqui Pronto Aqui deu para ver melhor Tá bom Apenas 45 reais É Só um minutinho O Elis Pede para o Nicolas Trazer uma caneta Para mim Eu tenho duas plantas Para marcar Uma para a Nayara E uma para a Val Que pediu Eu dar a mão Aqui para mim Fazendo um favor Vou deixar separada Que essa é a da A Val pediu E essa daqui A Nayara me pediu Aí eu marco o nome Das duas no vaso Mas estão todas Assim gente Tá Eu vou Eu vou pegar Planta diferente Que vaso diferente De planta Vocês vão ver Que o vegetal Tá Nessa base Não está muito Diferente não Dona Carmen Boa noite Seja bem vinda Gente Eu não vi algum comentário Vocês me perdoem Tá Porque hoje Eu estou Solamente Sola Solamente Só E vocês Sozinho Fazendo aqui Essa Eu amo Essa planta Gente Eu amo Essa planta Eu não sou muito Chegado em Catleia não Mas tem umas Que Que pega A gente Na veia Deixa eu tirar A Jorge Deixa eu achar Aqui A Rô Eu tiro a Jorge E puxo A Rô Vou fazer a transição Para vocês Gente Sabe por que eu gosto Dessa flor? Essa daqui Gente É ORM Meristema Também 155 BLC Rose Rose Wipser Sunset Ela é A flor dela É o tamanho da minha mão Gente É muito grande É muito grande E os vasos Que eu já falei para vocês Olha os vasos Olha Tá caindo tudo Olha Olha os vasos Brotação nova Brotação nova Deixa eu ver Três Frentes Maravilhosa Essa planta É a Rose Wipser Wipser Sunset 155 ORM 155 Código Vamos fazer aquele joguinho Vamos aumentar a flor Vamos aumentar a flor Aqui Vamos aumentar a flor E o Carlos Com o vaso do lado Pronto Tirar print Tira um print ORM 155 Tira o print Deu para tirar? Fala Raquel Quero essa daqui Manda lá para ela A gente sabe o que é Marca aí ORM 155 E é só vocês pedirem lá Também Adivinha Vaso 15 Tá Vaso 15 45 reais 45 reais Tá 45 reais Tudo bem? Pode ser? Da up Que eu tiro Boa noite Carme Carme É só brincar Aqui é com nós É brincadeira Eu faço pergunta Faço Fala alguma coisa Vocês participam aí Quem acertar Ganha Todo mundo participa Hoje não vai ter O do vendedor Porque eu não estou fazendo Pelo programa Hoje vocês estão Anotando o pedido Tá Mas eu vou sortear Uma planta Para o facebook E uma para o youtube Hoje Tá bom? Posso tirar? Dá um up para mim Gente Fazendo favor Plantão 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 Você tem Enciclia rosa? Tenho 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 Mas eu passei ontem Osmir Eu passei ontem Passei ontem 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 Olha Olha Você já ganhou Um brinde Você nasceu Próximo Do nascimento De Jesus Menino Vamos lá Menina No bom sentido Hein Val Pelo amor de Deus Não briga comigo Não Senhora Senão vocês me batem Tá bom? Deslei O Islan Primeira vez Na live Muito linda Suas orquídeas Obrigado Seja bem vinda Tá lá no youtube Gente Pessoal do youtube Também Um beijo Para todos Deixa eu pegar Outra aqui Nas plantas Que eu não passei Ontem Gente Isso aqui Deixa eu ver Se eu Ah É Elismo Faz cada uma Deixa eu tirar A foto Já tirei Da transição É que hoje Eu estou sozinho E quando eu estou ali Eu consigo fazer Com ela Quando eu estava Com ela Gente Eu consegui Colocar Tá Vamos lá Vamos ver se eu consigo Catei uma Deixa eu pegar outra Tá difícil Para mim Gente Porque Eu vou ler O cruzamento Tá Essa aqui Vocês viram Que até agora Eu falei ORM Que era De meristema Que é clonada Essa não é clonada Essa é ORS É sementeira Ela dá Ela dá uma variação De cor Ela dá uma variação Do vermelho para o laranja Com o tom amarelado Ela tem quatro plantas no cruzamento É por isso que eu coloco Quando eu vendo ela com a Elis Tá Eu coloco as quatro fotos Das plantas na tela Agora eu não vou conseguir Tá Essa daqui Olha o brotão vindo aqui Desculpa Estou ruim de imagem Estou virando toda a planta Olha o brotão vindo aqui Vegetal Deixa eu pôr de frente Olha lá Que as patinhas Seja bem vindo Eliana A Dona Cecília A Dona Cecília é desenvasada A Dona Cecília desenvasada Acho que é a Dona Cecília Que é desenvasada As plantas dela Porque é Um pouco mais longe E até melhor Porque se secou bem Por causa da chuva Essa daqui É Quatro cruzamentinhos Marca aí gente ORS 1863 1863 Marca só isso ORS 1863 Porque ORS 1863 Tá Porque essa Se não se marcar o nome É muito grande Godenzelico Irene Fine Com Bonanza Com Red Crab Tem quatro plantas Nesse trem aqui Também R$ 45 Vaso 15 Tá Também R$ 45 Posso tirar Isso Val ORS 1863 Obrigado É isso aí mesmo Tá É isso aí Obrigado Obrigado Mesmo É Vamos para uma de R$ 40 Ou quer ser Se você quer continuar Nessa de R$ 45 Tem uma de R$ 40 Aqui Assim ó Essa aqui Eu vou ter que puxar fora Olha aqui Quem estava pedindo vaso Com raiz para fora Para mim Deixa eu pôr essa daqui Aqui Plantão Pegar outra E se eu mostrar essa Vai dar briga Peraí Deixa eu pegar a foto dela Ai Não pôr no card Você pega essas coisas Traz essas coisas Para live Eu tirei aqui Ah tá aqui Olha Tá Cheio de raiz Que eu não estava achando O Achando a A plaquinha dela Perdida lá no meio Essa cara Que eu estou assento Eu estou olhando a foto Tá gente Peraí que eu já Já Falo com vocês Obrigado Bombinha Gente É muita foto Para me achar Eu estava Eu estava pegando O plano desse lá Vocês viram que eu virei para cá Para fazer besteira Devia continuar onde eu estava Mas Eu acho que está por aqui Desculpa Demora Achei Olha que espetáculo De planta Eu amo Essa planta Eu amo Bicolor Abaeté Com interglossa Olha que cruzamento Olha os vasos Olha os vasos Gente Olha isso aqui Olha Olha aí Será que vai dar flor Bicolor Essa com três botão Nossa Linda 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 Val Você não vai querer essa Eu peguei o vaso mais fraco Para mostrar para vocês É que você não quer pegar o que está aqui do meu lado Essa com três fronte Essa com três frente Com botão Já Linda Deixa eu só Gente Rapidinho Deixa eu só Lembrar o valor dela Aqui não é caro Aqui não acho que não Bicolor Eu não posso mudar o preço De uma live para a outra Eu vou fazer o mesmo preço Que eu fiz na live passada Tá O valor dela Adivinha Quarenta reais Ai meu Deus do céu Olha isso aqui Olha isso Uma Duas Três Ah Carlos Você escolheu o melhor vaso Para mostrar na live Vou deixar ele aqui do lado Ó Vê esse lado Vê esse lado Ai derrubo quase Virando para esse lado Olha a irmã dela Dá uma olhada O jeito que está isso aqui Essa daqui já está Com dois Com dois botão aqui Dois aqui Subindo espata aqui Subindo espata aqui De brotação Olha isso Quarenta reais Quarenta reais Olha aqui Quarenta reais Gente A Elisa enfiou a mão lá E tirou Para eu trazer para a live Não foi A gente não escolheu planta Se a gente escolher esse planta Eu não teria mostrado essa primeiro Eu teria mostrado Lógico Eu ia mostrar essa Tá Tá aqui Quarenta reais Intermédia Deixa eu ver se ela tem código lá Gente Que eu não lembrei de ver Não Não tem gente Essa está sem código Bicolor Abaeté Com interglossa Olha essa flor Olha que espetáculo Olha o espetáculo Ela pegou O corpo de seda Que eu falo Que é uma flor dura Dura Uma flor bem dura Da interglossa E misturou com a Gente Isso é coisa de louco Isso é coisa de louco Ai Elisa Vamos lá Vamos lá Vou fazer assim Olha lá Tira o print Tira o print Aí o Carlos Saiu da tela Tira o print Bicolor Véria É com interglossa Porque eu tenho Bicolor Abaeté Também Tá Então você especifica bem lá Que é com interglossa Que é o cruzamento Senão elas acabam Você acaba pedindo outra Tá Entregamos pro Brasil Todo Zéria E quando for Fechar o pedido Por favor Optem por transportadora Tá Chega mais rápido É mais seguro Não tem perigo Com o correio Tá Ô Raquel Você é de casa Raquel Falei tanto de você Ontem na live E acabei Não mostrando a planta Falei tanto de você E não mostrei a planta Fica aí Raquel Gomes Que eu vou Você vai entender O porquê Daqui a pouco Olha lá Vamos lá Gente Ó Eu falei que no meio da live Eu ia falar uma coisinha Né pessoal Bicolor Não essa não é a baité Inês Eu quero com botões Vou passar Amanhã pra Raquel É bicolor Com interglossa Tá Só corrija aí Tô falando com o pessoal Do YouTube lá também Tá Ai Zélia Só tira o print E pede lá pra Raquel Estão todas desse jeito aí Ó Deixa eu tirar essa foto Da tela Vamos lá Todo ano Eu tô Somos de Guaixara São Paulo Eu tô Eu vendo orquídeas Há oito anos E há seis anos Eu tô nas redes sociais Sempre mais No Facebook Foi né Até o ano passado A gente foi Era muito pelo Facebook E esse ano Graças a Deus A gente conseguiu Monetizar no YouTube Conseguimos O número de inscritos legal Ontem teve o sorteio Dos dois mil inscritos Que o seu Neu ganhou A orquídea E tem um pessoal aí Que me acompanha mais tempo Tem uns de dois Três anos Quatro anos Que eu vi gente aí hoje Com quatro anos Que me acompanha já Então nesse tempo todo Eu aprendi Que sempre janeiro Fevereiro E o comecinho de março O pessoal segura um pouco De comprar orquídea Por quê? Porque tem os impostos Tem as contas Né Pessoal Vamos pagar IPVA Pessoal Muita gente gastou No final de ano Com presente Com festa Com viagem Então E a pessoa não pode Ficar sem comprar orquídea Só porque ela gastou demais Ou porque ela tem conta Pra pagar Eliane Mendes Segura essa aí Esperei você A Raquel É A Raquel Gomes Tem quatro anos De raizetes Olha lá Obrigado Raquel Deus abençoe você Então Pessoal Eu já acostumei Com esse tempo todo De chegar janeiro e fevereiro Umas amigas Que eu amo ver comprando comigo Sumir porque Tem as contas do dia Então E se a gente falar Que vai ter um prêmio Em janeiro De 500 reais Pra você comprar Em orquídea Você vai ter um prêmio Em fevereiro De 500 reais Pra você comprar Em orquídea Você vai ter um prêmio Em março De 500 reais Pra você ganhar Uma orquídea Comprar Orquídea Carlos Qual orquídea Não entra Nesses 500 reais Mensais Orquídea Que eu vendi Exclusiva Por exemplo Eu pego uma orquídea Minha da coleção Que só tenho essa Fala Gente Eu vou vender Essa orquídea Aqui Essa eu não posso Por nesse pacote São 1500 reais Em três meses Pra você Comprar orquídea Carlos Como é que eu ganho isso Começou A rifa Workshow De final de ano É um jeito De eu dar o presente Pra vocês Do ano novo São 10 reais O número Pode adquirir A partir de amanhã Com a Raquel Tá O dinheiro Dessa rifa É pra reverter No plástico Da minha estufa Pra mim Não sofrer com chuva Separar a planta Pra enviar pra vocês Que eu tô precisando cobrir Essa é a verdade Então 10 reais o número São 150 números Eu não cometi Só vou abrir a rifa Quando terminar E quem ganhar Não vai ser Três pessoas De 500 reais É uma pessoa Só ganha Os 1500 reais Dividida Em três meses Janeiro Fevereiro E março Você vai ficar Três meses Tipo Eu posso comprar Orquídea Esse mês Que eu tenho Cash Quem quiser adquirir Só chamar A Raquel Amanhã Ó O Carlos Falou Da 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 rifa show Eu quero participar Da rifa show Tá 1500 reais Gente Espalha a notícia 1500 reais Chama lá Nesse número 10 reais Um número Tá 10 reais Um número Quem quiser comprar Um Dois Três Quatro Fica à vontade Fica à vontade Quem ganhar Quem ganhar Quem ganhar No mínimo No mínimo Quem ganhar Pode comprar Dez Orquídeas De 45 reais Por exemplo Num mês Dessas grandes E as minhas Orquídeas De 45 reais São as Orquídeas Vocês estão vendo Eu mostrar pra vocês Aqui São as Orquídeas Enormes Dado o recado Dado o recadinho Obrigado gente Já tem gente Falando que quer Participar Da benção Esse é o Carlos Benção de Deus É Mas essa ideia Não foi minha não Gente Essa ideia Foi da Elis Que tá com gripe Que pegou gripe Separando plantas Debalho da chuva De uma estufa Ali que eu não tenho Que tá coberto Então Cabeça Explodiu Tá bom Tem zéria É só marcar O A Da torceira ali Pode marcar o nome Bicolor Com interglossa Tá 45 reais É Não Bicolor Com interglossa É 40 reais É mais barato 45 é as outras Vamos Pra próxima Ai Garganta Será Será Qual que eu coloco Gente Eu nem baixei Foto Dessa planta Mas eu faço Isso ao vivo Não vendi Essa planta ainda Ou eu vendi Ai Carlos Deixa 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 O Ai Carlos Vendi sim O Carlos Tá Louco Como eu tô colocando Muito vermelho Vermelho Com rosa Coloquei Branco Com Vamos colocar uma Diferente Um pouco Né ORM Maria Gonçalves Boa noite 1500 vai render De montão Bora Gente Eu já não estou Tendo mais espaço Pra colocar Entrar Já pensou Se você ganhar O que você vai fazer Que esse montão Vai ter que dar Para as amigas Boa noite Boa noite Maria Gonçalves Seja bem vinda A bomba Tá alugando Aqui em tal Gente Ó Vamos lá Vamos com uma amarela Com o labelão Vermelho Pra quem gosta Botãozão É Eu não Sou péssimo De inglês Tá ORM 667 Willet Willet Hong The best Ó os vasos Essa aqui Tá com Ó o tamanho Um brotão Aqui Isso aqui Já tá Virando Esse tá Opa Carlos Aqui Desculpa Um brotão Aqui O outro Aqui embaixo Aí Eu tenho Outro vaso Aqui na mão Aqui Ó os brotos Esse aqui Tá com Um Dois Três Frentinhas Os dois Têm três frentes Tá Amarela Hilton Adivinha Quanto 45 reais ORM 667 45 reais Tira um print Deixa o caro sair Pronto Tira o print 667 Marca o número Aí Tá Nayara Marca o número Aí 667 Vamos ler o nome De novo Carlos O Elit Long The Best Maravilhosa Achei linda Essa planta Você não tem Bem Drobio Rosa Eu tenho Eu tenho Eu tenho E ele Tá Na cuia E eu Não vou Falar o preço Quem vai Falar o preço Pra mim As raizetes Bomba Carme Carme Marca Pra mim Hoje Eu não Tô Anotando Marca Pra você Pedir Lá Pra Raquel Fazendo Favor Esse Código Aqui É o 667 Fazendo Por favor Meninas Anotem os números Amanhã Chame a Raquel Lá no atendimento Pra efetuar Suas compras Quem pagar Primeiro Recebe É Bem simples Assim Essa é a primeira E vai as mais bonitas Todas estão lindas Bomba Faz um favor Pra mim Tem uma amiga Que perguntou Se eu tenho Dendróbio rosa O meu É na cuia Eu não trouxe Aqui Porque eu não ia vender Hoje Tá 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 O meu É na cuia Cheia E o valor É Põe o valor Pra mim Aí bomba Dendróbio Anosno Tipo Só pra vocês Verem que eu não Tô mentindo Você vai falar Mentira Que você vende Esse preço Vendo Esse preço Vendo É esse preço Todo mundo Assusta Quando eu vendo Aquele Não Por ser Ele Mas No jeito Que ele Tá plantado Eu estou Tirando o print Que amanhã Eu posso Beleza Zé Quer ver Ó Na cuia Ele é 35 reais O Dendróbio Anosno Você perguntou Se eu tenho rosa Gente Eu não vou mostrar Ele hoje Que eu não Trouxe pra live Só tô respondendo Uma pergunta Da nossa amiga Tá bom Eu não trouxe Ele pra live De hoje Tá bom E quem me perguntou E a Lígia Já respondeu 35 reais E ele Não tenho Aqui Gente Você me perdoe Eu não trouxe Nada De espalagem De hoje Tem muita planta Pra me passar Não trouxe Mesmo Não trouxe Mesmo Me pedir Pra mostrar A Cruzeiro do Sul Eu vou mostrar Uma aqui Que tá com o nome De uma cliente Mas é só pra vocês Verem o porte Dos vasos Tá Pode ser Porque essa planta Eu vou ter que levantar Que elas estão Do outro lado da mesa É planta Que eu não iria vender Hoje Tá As plantas Que eu vou vender Tá aqui Do meu lado Aqui nessa caixa Aqui em cima E ao brilho Aqui atrás Exatamente Ah Isso aqui Olha Essa planta Aqui Primeiro amor Com Pote Ronho Gold Não Deixa a coisa Deixa Ó Ó Vou mostrar Esse aqui Que é De um menino Que tá aí Na live O meu Deu Acho De um metro E quatorze De flores E cheira Muito Viu Zélia Pode pedir Lá Pra Raquel Tá Orsanta Boa noite Seja bem vinda Pode pedir Lá Só falar O dendróbio O anósmo Ela já sabe Qual que é Tá Deixa eu tirar Essa foto Só achar agora Onde que eu coloquei Ó Tá Ai Carlos Ai Carlos Gente Tava na minha cara Agora Aí Eu fui conversando E fiz besteira Deixa eu ir lá em cima E bem devagar Pronto Ó A Boa Deborigiana Não passei ainda A Luide Mariana A Alba Não passei Nossa Não passei um monte De plano A gente tá vendo Aqui as fotos Vai conversando Vai Falar mais Do que o homem Da cobra Que beleza Em bomba E quer ler Comentário Ainda Vocês perceberam Não tá achando Nem a foto Quer ler O comentário Da dos outros É Curioso Curioso Gente Cadê essa foto Respira Carlos É porque Eu não ia Colocar lá Hoje Tô colocando Porque uma amiga Perguntou Aí Pera aí Eu tive que virar Pra trás Pra pegar Senão Vou ter que dar Uma volta Na mesa Pra pegar Outro Ali Achou Achou Ah Ela tem Código Ai Se eu não Falar Isso Eles Me matam Ó É a C24 Tá É a Cruzeiro Do Sul Vocês podem Colocar C24 Cruzeiro Do Sul Mas Na verdade Ela é Wine Leopard Com Vaiane Valeable E com Cruzeiro Do Sul Elas são Três cruzamentos Essa foto Que tá na tela Os vazinhos Assim Tá Olha o tamanho Disso aqui Esse vaso aqui Se eu não me engano Acho que é o Wesley Por isso que eu tô mostrando ele Elas são assim É Essa planta Eu vendi ela Muito tempo Lá atrás Cheguei a vender Essa planta Trinta reais Era Raquel Você comprou Né Raquel Tem dela É Não Acho que não Sempre foi em Quarenta 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 e cinco Reais Essa planta Vai É Essa daqui Hoje A C24 Eu não posso mudar O preço dela Ela é Quarenta reais Tá Ela é Quarenta reais Tá bom A Cruzeiro do Sul Então ela Marca aí Gente Por favor O código Ela é A C24 Tá A C24 Por favor Vocês marcam aí Eliane Mendes Boa noite Seja bem vinda A Eliane A Eunice Correia Também Vou pedir pra Raquel Cruzeiro do Sul Pede lá Marca aí C24 Cruzeiro do Sul Isso Essa é Tá Ô velho Eu tenho que ser muito honesto Pra você Eu te dou outra Lá da mesa Tão boa Quanto essa Mas Essa que tá aqui Na minha mão É do Wesley Tá Se eu falar Que eu vou te dar essa Eu vou tá Mentindo aqui na hora Por quê Ah Carlos Mas você pegou a melhor Pra mostrar Eu vou dar uma volta Na mesa Vou sumir daqui Um pouco Tá Acho que eu peguei a melhor Pra mostrar Tá Essa é uma Cruzeiro do Sul Também Tá Tá bom Só pra vocês verem Que eu não faço Diferença não Deixa eu pôr ela aqui Nessa caixa Viu Vocês viram Vou sentar Que eu tô perdendo os comentários C24 Cruzeiro do Sul Chefinho Tá com o celular aí Mandei a foto Da Endrob Opa Tô com o celular Do meu lado Bom Deixa eu entrar aqui Eu tava assistindo A live do YouTube Nele Eu saí Mas já volto Pera aí Vamos ver se dá pra você Deixa eu tirar a claridade No meu celular A bomba mandou a foto De um dela aqui Olha o tamanho Olha Tá dando pra ver Legal gente Olha o tamanho Da ácido Da bomba Olha Esse Deu pra ver? Ah Quer ver só o que eu vou fazer? Pera aí Bom Ai Não deu pra fazer Deixa eu voltar pra live aqui Senão vocês me matam Oliveira aí Vai bem Seus amigos É a todos Marcelo Rubinovo Hamburgo Rio Grande do Sul Seja bem vindo Tá lá no YouTube Gente Já saí do YouTube Voltei Com o comentário É desse aí É desse aí É desse mesmo É que eu não trouxe Pra mostrar Mas é desse aí Vamos seguir Lenny Costa Boa noite Vamos baixar um pouco Agora né A gente tava lá em cima A gente tava lá em cima Agora a gente vem Baixando um pouco De novo Deixa eu pegar uma planta Aqui No pote 10 Pra fazer um preço Legal Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco eu volto Nas outras Essa aqui Antes de eu pôr a foto Aí Eu tenho que ir lá Ver o preço Senão eu falo Besteira Ixi E agora E agora Ixi Elis Me socorre aí Eu vou esperar Elis me responder O do preço Tá Eu vou por uma foto Eu vou mostrar na planta O preço Eu tô mais perdido Do que Essa Eu tô Vamos lá Vamos pra live Deixa eu fazer a transição Da foto aí Violácea Semi-alba Estriata Tá É uma Deixa eu só Acertar a foto aí Pronto Violácea Semi-alba Estriata Ó Pote 10 Tá Eu acho que é 25 reais Tá gente Acho que é 25 Pode É 25 reais Tá bom Não é planta Que cresce muito Tá É Essa planta aqui No cultivo Por exemplo Eu já vendi burana Desse tamanho Aqui Esse tempo atrás Eu tava olhando Na minha mesa De porte 10 Tinha burana Florinda Então depende do cultivo Tá Então essa daqui É uma violácea Semi-alba Estriata 25 reais Carlinhos Hoje eu não consigo anotar Anota aí Tá E você pede pra Raquel Amanhã Vera Lúcia Muito obrigado Essa daqui Violácea Semi-alba Estriata Não Então Eu não achei o código Por isso que eu não falei o preço Direto assim Da Yara Marca a violácea Que eu sei qual que eu vendi na live Que é a Estriata Semi-alba Marca a violácea Aí vocês pedem pra Raquel Que a gente sabe o que que é Tá bom Posso tirar Violácea Semi-alba Semi-alba Estriata Isso Vera Anota aí Anota aí Pra você pedir lá No fechamento Lá do pedido Eliane Vieira Sou da cidade Boa noite Boa noite Sou da cidade Araruama Rio de Janeiro Seja bem-vinda Seja bem-vinda Violácea Estriata Semi-alba Quem comprou Muda minha aí Há uns anos atrás Sabe que É fácil florir Não é difícil não Tenha medo De comprar Muda não Deixa eu ver Outra planta Que tá aqui na minha cara Pra me passar Tá meio Nessa linha Assim Né Essa aqui Wesley Marca aí Pra pedir lá No fechamento Tá Hoje eu não tô anotando Tá Tá bom Raquel Depois você pede lá Essa daqui Gente Eu não sei Que trem Que vai dar Por que Ela é uma potinara Que é a potinara Afton Afton Volta Voltamos Potinara Afton Delight Radiant Versus Chileriana Olha que coisa Absurda Como A gente não sabe O que vai dar Eu peguei a foto Das duas plantas Da potinara Afton Que é a amarelinha Mais puxada Pro laranja Com A chileriana Olha aí Elas estão No vaso 12 Não são mudas Tá Aí ó Vasinho 12 Se eu pôr a folha Pra cima aqui Já vai ficar Uma plantona Tá Se eu pôr meu palmo Aqui ó Já vai dar Lá Igual as outras Mais de 20 centímetros Obrigado Elis É 25 reais Muito obrigado Eu acertei no preço Então Só vou amarrar No topo de sanção E não Ela vai embora Vai embora Anotem aí Tá Essa daqui É 35 reais Deixa eu ver lá Se ela tem código E se é esse preço mesmo Se eu não tô falando Ai Carlos Dizinho After 35 reais A C Dizem Ó Pra ficar fácil Pra vocês não misturar o nome Tá É a C17 Tá Afton Delight Radiantes Com chileriana 35 reais 35 reais O código dela É a C17 Vou tirar o rosto Assim Aí Pra vocês printarem Pode printar Aí O nome Deixa eu ver Se eu consigo pegar o nome Aqui pra você Vira Vira Não focalizou Legal Não Tá 30 reais É Olha lá Pote Afton Diz Afton Delight Radiante Com chileriana As duas fotos Do cruzamento Porque ainda não tem Foto dela Florida Ela vai puxar O corpo Da Chileriana Com a cor Mais ou menos Da Potinara Apesar que Potinara É forte De cruzamento É Muito forte Tá É Deixa eu só Eu perdi a live Aqui do Do YouTube Gente Só um minutinho Só pra mim Entrar aqui Por favor Ai Perdi Ai perdi Será que eu vou tentando Ó Mais uma Daquelas Tá Vou voltar Naquelas Lá Depois eu passo Naquelas Outras A gente vai Fazendo assim Pega uma Pequena Pega uma Grande Pega uma Pequena Pega uma Grande E vai Embora Peraí Gente Deixa eu Entrar Nesse Trem Dessa live Olha aqui Isso me Peraí 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 Ai, desculpa Foi Ai, gente, não acredito que eu vou colocar essa planta a 45 reais Mas vamos embora, vai Faz parte Deixa eu achar a foto dela aqui Gente, BLC Na BLC não, vamos no código ORM541 541 541 BLC Godensire SidePlec Deixa eu só ver se é essa Achar essa foto aqui Pra vocês verem Pra mandar pra vocês Godensire SidePlec Godensire SidePlec Godensire 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 Olha o vaso, gente Também vaso 15 Saúde Ixi Espatas Godensire Godensire SidePlec ORM541 541 Tá Olha lá Espata Vaso Saúde do vaso É que eu tô mostrando a planta E tô olhando aí pra ver se eu acho a foto da Opa Da flor aqui pra me pôr pra você SidePlec, SidePlec Eu achei a iguimão Mas não achei a SidePlec Pera aí Achou, Carlos Também é o nome que você marcou, né? Os códigos seus doidos Godensire Godensire SidePlec Tá ORM De Meristema Tá 541 Tá Olha aí Também 45 reais Essa planta tá com duas espatas Mais uma espata seca Que a gente não corta Porque flora de espata seca E lá embaixo tá vindo brotação nova de novo Tá muito top os vasos, viu? Essa também é um preço legal De 45 reais Deixa eu segurar pra dar tempo de vocês tirarem Deixa eu pôr a foto Tirar um print Pro Rio, Raquel Hum... Elis Aproximadamente Elis tá aí na live Ela responde pra mim Porque o Carlos, Raquel Pra frete Eu acho que é em torno de 45 reais, tá? Aproximadamente Mas a Elis vai confirmar pra mim aí Olha aí Tirou um print Dá um up pra mim Fazendo favor Pode ser ORM Deixa eu segurar um pouco 541 Godenzel e Sysplack Oceampack Cada um Depende do lugar do 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 Brasil aí Mas é o Cianpack Tá? Pronto Ah, já voltei na live Voltei Voltei Ai, Janete Coutinho Boa noite Vocês são Você tem Bojeriana? Tem um muda Eu quero a Cruzeiro do Sul Pede lá no No fechamento Pra mim Fazendo favor Janete Tá? Desculpa também Eu consegui voltar Agora No YouTube Agora Véia-se mesmo Gente do céu Outra É muda É muda no pote 10 Outra com preço legal E olha Que planta Nesse preço Deixa eu achar A foto Da linda Aqui Porque É linda Tá? Oh Oh Eu vou primeiro Eu não sou bobo O código é C 19 O código é C19 Olha Olha O tamanho das mudas No pote 10 Mas é uma Boregiana Albicense Por que Albicense? Ela é um pouco Mais clara Você pode ver Que ela não é roxa Roxa Azul Azulada Da cerulha Ela é um pouco Mais É É puxada Pro alba Então ela é uma Albicense Tá? É uma Portia Albicense É a C19 Por 25 A Elisa Me arrebenta No meio Por 25 reais Onde que eu vou vender Uma panta Uma Por 25 reais Mas C19 Marca aí o código Tira a fotinha Deixa eu Pôr aqui Do lado Da foto Pra vocês Verem o tamanho Né? Quando eu falo Pote É o tamanho do vaso Pote 14 Pote 15 Pote 16 Pote 7 Pote 10 Pote 12 Pote 14 Pipote 15 Que eu tô vendendo E tem meus Tocos também Né gente Hoje não é dia de toco Amanhã é dia de toco Quem sabe Amanhã a gente coloca Tocos pra vender Tá bom? Caras Vai dormir na rede Vou Hoje eu vou Hoje eu vou Aqui ó Gente Eu vou por uma planta Aqui agora Nossa Vai dar uma confusão Isso aqui Deixa essa planta Pra amanhã Primeiro amor Com araguaiense Eu não vou por hoje Tá? Eu vou por amanhã Eu não sei a quantidade Que eu posso vender Então amanhã Eu coloco Não vai dar briga Igual as araguaiense Que eu ia colocar Ontem Nossa Uma mais linda Que a outra Meu coração É Nayara Essa Ó O problema não é ser linda Nayara O problema O preço que a Elis colocou Tá dando meu coração Ai que sim Já coloquei Não Não vou colocar Essa planta Ah Godenzella E Guimou Quem ganhou Aquilo lá Primeiro amor Com araguaiense Ah Ah Ai meu pai do céu Ai meu pai do céu A Eliana A minha Desfazes Eu falasse Eu não sei a quantidade Gente Eu coloco pra vender Aqui Fica uma coisa Deixa eu Amanhã A gente coloca Na live de amanhã Eu prometo Que eu coloco Tá Godenzella E Guimou Eu vendi a Godenzella Com Guimou Vírgula Olha isso aqui Olha isso Olha Que flor Eu vou até aumentar A flor Eu tenho a Guimou Pra vender Também Tá 45 reais Quem quiser Acho que eu não Trouxe o lado Deixa eu ver Se eu trouxe Não Eu trouxe Tem chealinho De 43 Eu coloco Ai o cara Quer colocar tudo É Godenzella E Guimou Com Mad Song Deixa eu ver Só o código Dela Godenzella 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 É a C13 Tá O código Dela É a C13 O código Dela É C13 Godenzella Iguimou Com Mary Song Tá No pote 12 Eu vou colocar A foto Da flor Pra vocês Olha Essa flor Pote 12 Você acha Que isso aqui É muda Deixa eu pôr aqui Olha isso aqui No pote 12 Olha aqui Olha a mão Do Carlos Aí Olha lá Se eu virar Aqui ainda Vai ser maior Ainda Do que minha mão Tá Godenzella Iguimou Com Com Mary Song Com Mary Song Tá Iguimou Com Mary Song Apenas 35 reais Tá Essa É de 35 Essa não é de 45 Essa é mais barata Tá bom Tira a print Deixa eu sair daqui Aí Posso sair Posso tirar Eu tenho que sair Porque tem umas amigas Minhas aí Umas Raizete Que vai fazer Figurinha minha Lá no grupo Depois Né Pronto Deixa eu colocar Gente Vamos para a última De hoje Eu sei que tem muita planta Que vocês querem Ó Pede lá Que é planta De 40 reais Ó Ludigese Alba Toda em floração Ainda Que eu não passei Eu passei ontem À tarde Tá É Que mais que eu não passei Hoje Que eu vou passar amanhã Jorge Que seria Deep No pote 12 Que é valor de 35 reais Que eu não passei hoje É Que mais que estão me falando A Boringiana Cerulha Eu não passei hoje Também Que é 35 reais No pote 12 Também Tá Ou é 25 No pote 10 Eu não Fugio da memória Agora É Máximas As minhas máximas Deixa eu ver aqui Máxima Cerulha Eu não passei Também Tá Mas a gente vai na live De amanhã Tá Amanhã Acho que Se Deus abençoar A A A A A Elis Já tá melhor E vem comigo Na live De amanhã Também Vai ficar até mais fácil Pra mostrar mais plantas A gente Quem não conseguiu Ver hoje E não quiser A gente repete Alguma coisa de hoje Também Tem muita coisa Que eu não coloquei É Tuxaó Que eu não coloquei É Eu não vou ficar falando o nome Senão A Canary É Eu não coloquei muito Eu tô vendo as fotos aqui Que era pra mim ter que colocar Eu não coloquei Deixa eu achar uma A foto da Chialin Aqui Que eu vou passar ela Sendo a última de hoje Pode ser? Pode ser? Pode? Chialin New City Olha os vasos Como é que estão Vaso 17 De 15 Também Perdão O código dela É ORM Ai Acho que é 07 ORM 07 Chialin New City Ai Carlos Olha a espata Deixa eu mostrar Olha lá Espatinha vindo ORM 07 ORM 07 Chialin New City 45 reais Preço Raízes de ser Bem raízes mesmo Tá? Bem raízes A taca 100 Também eu não passei Eu passo amanhã Passa amanhã Essa planta Acho que eu não passei Nenhuma live Nenhuma Posso tirar? Tirar aí O print da Chialin Com espata Deixa eu tampar O rosto Pronto Pode Printar Foi Marca aí Carme Chialin New City Essa Vremeia Tá bom? Fazem a listinha De vocês Certo? Chialin New City Bora? Deixa eu tirar a foto Tá aí Eu ia perguntar Elis Posso ir embora? Ela vai falar Não Então eu não vou perguntar ORM 07 É isso aí Vera Marca aí Tá? Amanhã a gente passa mais Amanhã a gente Quem não viu também É desse jeito Mas vocês pedem Passa aquela planta Que você passou ontem Que nem aconteceu Com a Cruzeiro do Sul Hoje Teve mais plantas Que eu passei Que era pra me passar ontem Que eu não passei hoje Talvez eu passe Mas em si Que é amanhã Amanhã eu quero trazer Um pouco das Valcriana no topo Que a gente está Naquelas promoçãozinha Lá Valcriana no toquinho Lá 30 reais A gente pode trazer amanhã Pra vocês Que eu não trouxe hoje Ontem eu vendi Nobles Blue Sky Cerulha Ó gente Quem quiser pedir lá Eu vou só mostrar Tá? Porque Eu vou falar o código O preço dela é 40 Deixa eu ver Acho que é Não Essa é 50 A única planta mais cara Que eu vou mostrar hoje É a C04 Blue Boy Com Nobles Blue Sky Cerulha Tá? Ó Blue Boy Com Nobles Blue Sky Porque aí já é azul Né cara? Você vai falar Blue Boy Com Blue Aí gente Ó Então Florida Tá? É muito Exuberante Os vazinhos Estão Ridículo Essa é 55 reais Tá? O código dela é C4 Tá? Não é explosivo não Não é dinamite Mas o código é C4 Tá bom? Carme Ah é Eu quero essa última Pode pedir lá Tá? Tira um print aí gente Ó Estão todas em floração Tá gente? Todas em floração As Blue Boy Olha os vasos disso Ó Frente nova Olha isso Olha Esse é 55 Tá? Tá bom? Também não passei hoje Amanhã a gente passa Tem Blue Boy ali Abrindo o botão Não passei em si Essa é Cor dígida Labelo branco Encicla Não passei Amanhã a gente passa A gente mostra amanhã Se Deus quiser Né? Feito? Amanhã a gente passa o restante Passa Se Deus permitir Né? E amanhã também gente Eu não sei A Elis vai pôr lá no grupo Tanto no Whatsapp Quanto no Facebook E quanto no Youtube O horário da live Eu não sei se vai ser As duas e meia da tarde Ou as sete e meia da noite Provavelmente Pela quantidade de caixa Que eu tenho Pra fechar A live amanhã As sete e meia da noite Tá? Se a Elis tiver melhor Ela vem comigo Senão eu Vocês vão ter que me aguentar Aqui do jeito que foi hoje Tá? Sozinho A gente passa Nesse Vocês marcam aí Eu mostro aqui E a gente vai conversando A gente vai Trocando Tá? É Deixa eu pegar uma coisa Aqui no meu programa Deixa eu só ver Se eu Hoje O sorteio Gente Vai ser bem É Bem simples Tá? Pra todo mundo participar Tá? Eu vou sortear Ou eu vou sortear Um bubofilo Tá? Vou sortear um bubofilo Para o O facebook E um bubofilo Para o youtube Tá bom? Como vai Obrigado Tânia Como vai Funcionar esse sorteio Pera aí Deixa eu só pegar aqui Site Não vou fazer Pergunta hoje não Tá? Que a cabeça Já foi Amanhã a gente Faz pergunta Hoje é mais simples Hoje a gente vai De número Tá? Pode ser? Pode? Só vou mostrar Para vocês Ó Não vai ser Esse número Tá? Mas é só Para mostrar Para vocês Como é que Vai funcionar Eu vou sortear Antes aqui Ó Tá? Número de 1 a 100 Tá aqui ó Bubofilo Sorteio Caiu Agora Por exemplo Caiu o número 4 Certo? Vou sair daqui Da tela Vou fechar O meu botãozinho Sorteio Para vocês não ver Lógico Tô sorteando Tá? O número que der No sorteio Esse Esse sorteio Agora É para quem está No Facebook Por enquanto Quem não está no YouTube Não está valendo Tá? Vamos lá? Deixa eu voltar aqui Pronto Olha o Carlos Que sacanagem Você achou que era Colher de chá Para vocês Né? Hã? Tá sorteando Lá agora Pode falar Gente Pode falar Que já Apareceu Um número Para mim É Oxi Oxi Já apareceu Um número Que é Para mim Eu só vou Deixar aqui O olhinho aberto Para me pôr no Depois Para a transição Um Bubofilo Tá? Quem está na live Pode falar Um número Quem acertar Ganha Para todo mundo Poder participar Tem gente Que raspou 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 Assim Beirou Muito Muito Tem gente Que inverteu Um número Tô dando um monte De dica Um monte Gente Todo mundo Que está na live Não está participando Eu estou vendo Sempre as minhas pessoas É o número Que apareceu Aqui no computador Para mim Tá? Porque eu não estou Nesse aqui Eu estou No computador Aqui do lado Nossa Será que eu vou ficar Aqui até meia noite E não vou acertar? Travou os comentários Ali para mim Não está subindo nada A amada Adelina Como estou agora A Wanderleia Camargo A amada Adelina De novo A Sandra Campos Ali Jamara Bombardelli Sempre Ali Jamara Bombardelli Nem eu sei Que número tem mais Gente Eu me perdi Ah Sei sim É até De 1 a 100 Isso Eu esqueci de falar É de 1 a 100 Gente do céu Tem gente que está Passando perto Você estava perto Sandra Você subiu muito Amada Adelina Falou Número 1 É Bandeleia Ixi Vou ficar aqui Até amanhã Hummm 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 Eu não posso falar Quem raspou não Ai Dona Eliana Mendes Você estava tão perto Desse número O que você vai fazer Lá em cima Eu não sei Vou deixar fácil É abaixo de 60 É abaixo de 60 Vou deixar mais fácil Para vocês Amada e a Sandra Colocou o mesmo O mesmo tempo Nossa Não Está longe Jesus Maria Ai gente Está tão fácil Tão fácil Que eu sei o número Muito fácil O pessoal está aqui No YouTube Daqui a pouco Por isso que eu não estou Olhando no YouTube Está valendo no Facebook Lady Ai Nossa Lady acertou Queria ficar quieto Lady Já já No YouTube Se não o pessoal Do Facebook Me mata Gente do céu Vocês estavam tão perto Do número Ou já falou E não apareceu Para mim Porque não é possível Travou 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 Ai Dona Helena Mendes A bomba Estava tão perto Não sei o que Você soube Fazer Lá em cima De novo Para baixo Agora Ai 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 Jesus Tchau 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 Quarenta e um, quarenta e cinco, quarenta, quarenta e três, ninguém colocou, quarenta e três, a nossa amiga Wanderleia Camargo, é mole, Wanderleia Camargo, corre, 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 eu vou fazer sorteio, corre pro YouTube, corre pro YouTube, é o mesmo prêmio lá no YouTube, tá? A Wanderleia Camargo ganhou, Wanderleia, cobra lá Raquel que eu não vou anotar aqui, tá? Pode falar que você ganhou um bubufilo no sorteio, tá bom? Corre pro YouTube, tô sorteando pro YouTube agora, Leide Fontes, você tinha acertado aqui, ó. A Leide falou quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e um. Pronto, já apareceu um número. Vinte e um eu coloquei antes, tá? Não, quarenta e três, gente, quarenta e três. Ó, foi? Vamos começar no YouTube? Quem tá no YouTube aí? No YouTube eu vou escrever valendo. Ó, depois do valendo do Carlos aí no YouTube aí, valendo. Pode começar o pessoal do YouTube aí, de um a cem no YouTube, tá? Um bubufilo. Ô, Ambrosiai, ô, Clacipes. É um bubufilo. É um bubufilo. Ó, o pessoal do YouTube taca a corda toda. Pera aí, gente, do Facebook, agora eu tô vendo os comentários, não me perco aqui no YouTube. Que todo mundo que tava lá veio pra cá correndo. É de uma... Gente, aqui tá mais rápido, pra mim acompanhar vai ser difícil. Olha, teve um que eu tenho que olhar duas vezes na tela pra ver se não era ele aqui. Lady Fontes! Ela tinha que acertar no YouTube. Ela tá lá, ela não sai de lá. Foi a Lady, gente. A Lady Fontes acertou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela acertou o número 62. É a segunda vez que ela... Que ela ganha lá no YouTube. Não é a primeira vez. Número 62. Lady Fontes! Tá vendo? Ela ficou no YouTube, ficou até o final da live lá e ganhou lá. Parece que é combinado, mas não é não. Ela acertou o número 62. Parabéns, Lady. Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? Tá bom? Internet é fogo. Ela tinha colocado... Ah, aqui é o Zit. Eu tinha colocado 40. Ganha o Google Filo também. Pronto. Você sabe que eu não li pra isso. Certo? Deixa eu tirar esse número daí. Feito, gente! A Lady ganhou, gente! Então lá, todo mundo... Número 62 aí na tela pra vocês. A Nayara também. Tá bom. Um Google Filo pra cada uma. Se for o Carlos que errou, um pra Nayara, um pra Raquel, um pra Valéria e um pra Lady Fontes. Fechou? Gente, meus Google Filos lá também é barato. Quem quiser Google Filo lá, tem no site. Dá uma entrada lá no site. Tem Google Filo de R$12,00 lá, gente. Pote cheio. R$12,00. Só o Carlos mesmo. Gente, muito obrigado pra vocês. Uma boa noite, tá? Quem anotou os pedidos, manda pra Raquel amanhã. Ou... Que tirou o print, tá? Você aí que tá assistindo essa live agora, depois que terminou. Pode assistir inteira. Anota tudo. Pede pra Raquel também, tá? É... Queria agradecer muito a todos vocês. Deus abençoe. Se Deus quiser, amanhã, vocês vão escutar aqui. Um beijo da Elis! Tá? Que ela vai tá aqui com a gente, se Deus quiser. É... Lembrando... Que eu vou fazer um post depois. Ou eu, ou a Elis. É... Não vou fazer nada hoje, né? De que eu vou jantar ainda. Vou tomar um banho, vou jantar. Mas amanhã eu faço um post lá da Rifa. Dá uma rifa show. R$1.500,00 pra você comprar janeiro, fevereiro e março. Combinando... Vou deixar claro lá também no post. Que é R$500,00 em janeiro, R$500,00 em fevereiro e R$500,00 em março. Eu quero abrir essa rifa antes do Natal. Tá bom? R$10,00 o número. É só pedir lá pra... Pra Raquel também o número que ela marca. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. Um beijão no fundo do coração hoje do Carlos. Vem ser feliz no Orquishow Raiz. Um beijo de uma parte do Casal Raiz. Que a outra parte tá do Dói. Tá bom?